Entre os dias 21 e 24 de janeiro de 2012, será realizada em Rimini, na Itália, a 5ª edição da Copa do Mundo de Gelateria. O evento reúne profissionais de confeitaria e gastronomia de todo o mundo. Este ano, serão 13 equipes disputando o primeiro lugar. O Brasil será representado por uma equipe de 5 pessoas, entre elas, o chefe de confeitaria do Bife França de São Paulo, Philippe Sofieri. Ele será o responsável por transformar uma barra de gelo de 1 metro de largura por meio de altura em uma concha. Para fazer esse tipo de trabalho, eu falo assim para meus alunos, meus funcionários, tem que gostar. Quem não gosta, não faz. Quem não aguenta, ele não vai conseguir fazer um negócio com o coração. Depois de quase duas horas de trabalho, o grande bloco começa a tomar forma. Para acompanhar a concha, o restante da equipe vai preparar ainda uma escultura de chocolate e um sorvete em forma de pérola. Apesar do desafio, o chefe Philippe garante que a equipe brasileira está bem preparada para a competição. Quais são as chances da equipe brasileira? Ser campeão. Os caras pensam que eu sou maluco, mas em algum lugar tem que gostar. E para ir em um tipo de competição, a gente vai, se a gente não gosta, a gente não chega. Em algum lugar nenhum.